E aí galera, beleza? De nata com vocês, com mais um vídeo, voltamos com o Ark depois de muito tempo, e eu sempre falo isso Depois de muito tempo voltamos, mas estamos aqui por uma parada bem foda, bem sinistra Que... bom, como vocês estão vendo aí, um mega hiper fucking castelo, mano Isso aqui é um bagulho que ficou muito foda, muito louco, e... construímos em um servidor oficial Eu tô aqui com a galera da tribo, e aí galera? Opa, e aí? Tá aí o Filé, o Apolo e o Dangeros, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Aquele viadão, ele vai ficar depois enchendo o saco, ai, farmei, construí, e vocês me chamaram Galera, olha que louco isso aqui, cara, ficou demais, mano, demais, demais E... é... pra mostrar pra vocês aí, ó, tô aqui no servidor oficial O Oficial 43, que é um servidor que a gente tá jogando E... é... a gente viu um vídeo na internet De um canal, o canal nem é popular, é um vídeo de um canal gringo Acho que o cara construiu, soltou o vídeo no... colocou lá só pra mostrar Construindo um castelo A gente viu, achou bacana, achou legal a ideia E a gente resolveu construir ele aqui no nosso... no nosso servidor que a gente tá jogando E ficou demais, cara, ficou demais Mas... velho... não... não está... completo ainda A gente não terminou Eu tô gravando esse vídeo aqui porque... a gente vai passar ele pra metal Apesar que ele, assim, nessa estrutura de pedra fica mais legal, fica mais bonito, né Mas você sabe que servidor oficial é bastante complicado Se fosse num privado aí, num fechado Um servidor que você entra lá só pra testar alguma coisa, não teria nenhum problema E seria bem mais fácil porque foi tenso É... pra construir isso aqui Muita pedra... quantos mais ou menos de pedra foi gasto aí? Alguém sabe aí? Alguém sabe? 4 volt Nossa 4 volt? 4 volt ou mais Caralho... e assim, galera Tô pra gravar esse vídeo já faz um tempo E a gente ia gravar, veio uns... uma tribozinha pequena aí no servidor E entrou aqui no castelo porque... eu vou voar aqui, ó Cês tão aí... querendo jogar esses fogos Jogam aí, jogam aí Não, nem mim, pô Uh, não estoura não? Oh, yeah Caraca, esse bagulho é muito foda, maluco Depois a gente vai fazer uns... jogar uns fogos aí à noite E tem uma parada bem sinistra dentro do castelo Bom, eu vou mostrar aqui o lado de fora Depois o lado de dentro E eu vou mostrar pra vocês à noite como isso aqui fica muito louco, cara Muito louco Galera, então... a gente vai passar ele pra metal Olha só, que legal que ficou A gente vai passar esse castelo aqui pra metal Teve uma... uma modificação na torre do... do vídeo do... do... do gringo E eu tô falando do vídeo do gringo, galera Porque... a gente não quer, tipo, fazer um negócio e, tipo, querer roubar a ideia dos outros Ah, eu... fui eu que fiz, foi nós que fizemos, tivemos a ideia e tal Não, a gente vai dar todos os créditos aí... ao... a pessoa que teve a ideia Vai ficar até na descrição se você quiser ver o vídeo do cara Então... foi pedra pra caramba Ele tem uma entrada aqui, ó Essa entrada aqui Tem... uma entrada com BR aqui Duas, né? Com BR Outra aqui do lado É igual ao outro lado Aqui também tem outra entrada E aqui a parte de cima A gente vai passar ele pra metal Vamos colocar torrent Vai ficar bem louco mesmo Vai... a gente vai... é... cercar aqui De uma maneira que fique bem No estilo... de castelo mesmo Aqueles muros, né? E tal E... Vamos entrar aqui dentro Vou mostrar aqui pra vocês O lado de dentro Começando por aqui, ó Quantas foundations foi aqui, ó O Fai? 300, parece Olha, se você quiser construir Aí no seu servidor aí Onde você estiver jogando Cara, isso aqui é muito louco 300 foundations, cara Eita, cuzão A gente fez essa... essa sala aqui, ó Olha só A parada que eu falei pra vocês Sinistrona Que a noite fica mais louco É o lustre Mas eu vou... Já tentar os detalhes depois A gente colocou aqui uns vaults É... um geradorzinho aqui Esse aqui é o salão Digamos que... lateral Aqui é o salão central Salão central Olha ali, ó Olha ali, ó Aquela parada ali, ó Que louco Aqui é o outro salão E assim, galera Você que quiser Deixar aí nos comentários Dicas e tal Você pode ficar à vontade aí, cara Pra... Opinar Ó, seria legal fazer isso aqui E a galera da tribo aqui Vai ficar atenta aí aos comentários E uma ideia bacana Amanhã... Amanhã... É... amanhã Bom, de onde ele tá saindo esse vídeo e tal Bom, pode ser que eu faça uma live aí futuramente É... É... Talvez já esteja todo de metal Ou... A gente faz aí... A gente faz aí... Fazendo as laterais dele... Do castelo Então se quiser deixar alguma ideia Pode deixar nos comentários... Então tem isso aqui Tá vazio... Não sabemos ainda o que vamos fazer aqui Esse aqui é o salão central Aqui a gente fez essas escadarias Essas escadarias aqui Pra dar acesso lá ao topo Pra não ficar aquelas escadinhas chatas A gente fez essas escadarias aqui É rampa, né No ar que... Escada é uma rampa, né E... É... Tem aquela escadinha também De madeira, mas... De ferro também Que ela é chata pra caralho Tá louco, tio Aqui... Deixa eu ver Ali tem acesso às laterais Eu fui ali na lateral? Não, não fui Deixa eu aqui na lateral Vou vir aqui E aqui, você já tem uma ideia Que a gente vai fazer aqui? Não, ainda não Pinsar ainda Nossa, tem um... É muito grande Tem muita coisa... Pra fazer Oi? Casa de passarinho Casa de passarinho É só se for de dodô Só de barro É, isso aqui pode ser tipo... Quem vem pelo alto, né Essa entrada aqui é bom Pela descarregar item Tem... Eu não sei Essas tochas tá com tudo Com a igreja, ó Beleza Bom, não sabemos O que vamos fazer ali ainda E deixa eu ver Esse outro lado aqui Também é igual Não tem nada ainda Agora vou mostrar pra vocês Aqui a parte de cima E o castelinho Aqui Andai, meio que sobrou da pintura Andai Andai É o que? Tem um buraco ali Cai aqui É, não dá pra tampar isso aqui não? Ou é pra fazer alguma coisa? Dá pra tampar É coisa do Lucas É, eu achei que ele deixou isso aqui aberto Pra... Sei lá Mod... Ah, mas dá pra dar a demolition Modificar alguma coisa ali Nos artefatos Isso aqui é a parte de cima, galera Vocês viram aí Tem umas... Umas... Quarenta artefatos nessa brincadeira aí embaixo Quarenta? Essas brincadeirinhas aí Aham Caraca, maluco A gente não sabe o que vai fazer ali, ó Tem algumas séries até de tete E... É andame pra pintura É o que? É andame pra pintura Ah, é um andame pra pintura Ah, você vê um andame pra pintura Eu achei que seria alguma coisa, cara Porque foi feito... Foi feito porta aqui, ó Você vê que... Pra ficar aquele... Meio que parecido com uma janela e tal A gente colocou porta Aí a galera colocou... Pra pintar ali Isso aqui é a parte de fora Tá aqui as torres As torres laterais e tal Ó, pra dar uns tiros nos caras Que quiser atacar, ó Que seria... Ideal, mano Galera, demais Esse aqui ficou incrível, cara Ficou muito foda Ainda mais uma base assim No servidor Vai dar pra gente curtir bastante Aqui essa base Esse... Esse... O que esse mortado tá fazendo aí? Que loucura, cara Quem colocou? Pé na esquina é uma comba, hein Acho que foi o Lucas, cara Essa é coisa do Lucas A comba Galera, demais Demais, demais Sensacional Bom, galera O que vocês acharam? Ficou muito louco, mano Eu vou dar mais uma volta aqui De piteiro Ao derredor do castelo E do... Do terreno aqui Bom, tem... Vou pegar esse piteiro aqui mesmo Então deixa aí Eu gostaria muito Que vocês dessem ideias Ixi, desceu Nossa, maluco Bugou tudo Gostaria muito Que vocês deixassem ideias aí Porque tem muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra fazer Dá pra fazer muita coisa Até na questão da defesa Do castelo Imagina, cara Isso aqui é cheio de toint, velho Como eu disse A gente vai fazer um vídeo sim Futuramente com ele Finalizado Isso aqui só é Digamos que O início dele Como eu disse Eu queria gravar ele assim Nesse estilo de... Com pedra Porque a gente vai passar pra metal Quando escurecer A gente vai começar a escurecer aqui A gente vai mostrar pra vocês Aqui o lado de dentro Essa região aqui Onde a gente construiu Foi próximo aqui Do obelisco Vermelho Aqui é o que? Qual é a localização certa Em um GPS? Deixa eu ver O GPS É 3034 Localização do GPS É 7033 É 7033 Foi o mesmo lugar Que o cara fez lá Olha a região Uma região bem legalzinha Pra Amazenar bicho E tal Fazer uma defesa legal A gente vai Ver direitinho Pra ver como Isso aqui vai ficar Bem protegido Mas é isso aí galera Vamos esperar aqui Ficar de noite Bom pessoal Já está de noite A gente vai mostrar pra vocês aí A iluminação Natural Com artefato Vamos lá E A gente usou também aqui Nas tochas Angle Gel Olha só Que Foda Maluco Jiga a tocha aí Pô Vai estragar É aqui dentro Tem que desligar Aí Fecha aí Fecha aí Pra ver Olha só galera Como ficou bacana Dá pra iluminar mais Dá pra colocar mais Mais tochinha Dessas daí Dessa iluminação azul Mas o O lustre Ficou bem legal Cara E o bom Que você pode Mudar né A gente pode mudar O Isso aqui é o roxo A gente pode colocar o verde Pode colocar O outro é vermelho Ou é laranja É vermelho né É vermelho Azul É Dá pra mudar Depois Com os artefatos Cara Ficou muito da hora Olha aqui Se liga Dominação natural Do nosso Castelinho Isso aqui foi Pra oficializar O reinado Que a gente acabou Dominando o servidor E é Dominamos aqui O 43 Se vocês que curtem Ark Eu sei que tem um pessoalzinho É pouco que Que visualiza os vídeos De Ark Mas se você está chegando Por esse vídeo Posso ser que eu grave Eu acho que vou gravar Assim Bom Deixa o seu like Se vocês quiserem O like vai ser importante Pra isso A gente mostra A nossa base Aqui O principal Esse aqui não é a principal Olha só galera Que louco Aqui no 43 Então pessoal O seguinte Olha só A parte de baixo A gente vai dar uma arrumada Aqui Tá com uns buracos Até na hora de sair Aqui tem um Buraquinho Esse buraco Tá ruim A gente vai arrumar Breve a gente faz um vídeo Com ele Praticamente finalizado Mas tá bem legal Muito legal mesmo Tá demais Seria legal você fazer No seu servidor Vai ser o rei Do servidor Ou não É bem difícil Dominar o servidor É complicado Mas tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Valeu mesmo aí Pela galera da tribo O empenho E a disposição Pessoal é foda Que o pessoal é foda Que o pessoal é foda Moleque É Seguinte Tava esquecendo A gente Como eu disse A gente dominou aqui o 43 E foi uma batalha Bem épica Eu não gravei tudo Tá galera Tudo 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 da batalha Mas eu gravei Um momento Digamos que Especial Porque a gente teve que invocar O Dodor Rex Para entrar na base Dos caras Te invocou Porque foi uma parada Bem Tava difícil A nossa situação Aqui no 43 Cara Ou a gente atacava Ou a gente Seria obviamente Atacado E a gente resolveu atacar E eu gravei ali O momento que a gente Summonou o Dodor Rex Entrou na base Provavelmente vai ser O próximo vídeo Caralho Ó Acho que bugou O áudio aqui Que eu não tô ouvindo As explosões Cara Vai ter Vai ter ataque Epilético É Eu acho que bugou O áudio Para mim Aqui do jogo Não tô conseguindo Ver as explosões Mas olha só Galera Demais Sensacional Pô Fica jogando aí Que eu vou pegar O piteiro aqui Eu não tô conseguindo Ver as explosões Porque eu acho que O áudio do jogo Bugou para mim É Eu não tô ouvindo O piteiro também Droga Mas eu vou Ficar por aqui Eu vou Afastar aqui Nossa mano Essa luz é muito 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 Os caras que estão Aqui no servidor Esses caras tão loucos Então é isso aí galera O próximo vídeo Vai ser do Dodor Rex Que a gente usou Bem legal Foi bacana Demais E quem sabe Eu posto um vídeo Por semana De ar O que vocês acham Um vídeo por semana Dois Sei lá Não sei Bom Valeu galera Obrigado galera Por assistir Até uma próxima E fui